Por hoje eu te chamei aqui hoje pra te apresentar uma nova sessão aqui no nosso Laboratório Secreto. Basicamente, essa portinha vai levar a gente para uma sala controlada, onde vão ter os nossos portais. Até porque eu tava começando a ver que tava tendo muito problema de criaturas vindo pra minha casa, e isso não tava nada legal. Então agora eu consegui definir, e essa porta blindada vai conseguir segurar qualquer coisa que apareça nos portais. E hoje... Ah, você foi inteligente agora. É, só agora, né? É isso que você tá querendo me dizer, né? É, só agora. Tá bom, é o seguinte, corujinha, abrindo a porta aqui a gente consegue ter o acesso aos portais. E agora eu posso dizer que eu estou um pouquinho mais profissional, porque a gente tá utilizando máquinas que dão energia para nossos portais. Que agora a programação vão ser... O que é que fala? Energia nuclear, você tá usando energia nuclear pra acessar mundo paralelo. Exatamente, como é que você sabe disso? Ah, é que eu tô fazendo exatamente isso em casa também. Ah, é legal, né? Duas pessoas mexendo em energia nuclear, daqui a pouco vai esconder a cidade inteira. É, exatamente. Mas é o seguinte, corujinha. Só que, além da gente entrar no portal, a gente tem a chance da criatura atravessar o portal sem a gente estar vendo. Por isso, eu contratei... Ah, não acredito, velho. O Sérgio já tá dormindo. Eu contratei o Sérgio, ele falou que era a melhor guarda da região inteira. E falou que não dormia por nada. É, então, Loki, você só se esqueceu de uma coisa, né? Ah, ele tá papando isso. Pessoas são falhas e usar máquina é muito mais seguro. Por isso que eu uso máquinas automatizadas na minha casa. Ah, é que, tipo assim, geralmente máquinas, elas são muito legais, né? Mas elas também param de funcionar do nada. E pessoas, às vezes, são importantes pra meio que colocar essas máquinas pra funcionar. Máquinas na Shopee. Você é burro? Sérgio, acorda. Sérgio? Ele tá até babando, Loki, ele não vai acordar nunca. Ah, deixa ele dormindo aí. Tá, é o seguinte, corujinha. E pra estrear o meu portal maravilhoso, a gente vai pro mundo de um desenho animado que eu amo tanto. Pela cor, você sabe qual que é? Ah, sim. A gente já foi pra todo mundo de desenho animado. Por que você não muda um pouquinho, hein, Loki? Porque todo mundo de desenho animado que a gente já foi, a gente encontra creepypastas, criaturas bizarras, esse tipo de coisa. Eu não duvido nada que você tenha acessado o mundo paralelo novamente, que seja de uma criatura maligna. Tá, mas pela cor, qual que você acha que é? Ah... Pela essa cor. É, amarelo, exatamente. Ah, tem muitas criaturas com amarelo. É. Tem Bob Esponja, tem os Simpsons. Caraca, você acertou em cheio. Bob Esponja, a gente vai pra fenda do biquini. Ah, mas você já esqueceu, sabe do quê? O portal, ele veio só amarelo. Por que ele não veio com algumas esponjinhas, sabe? Com desenhos de esponjas. É, porque esponja é amarelo. Então, mas ele podia vir com umas falhinhas, que nem Bob Esponja, tem vários buraquinhos, né? Ah, é verdade. Mas aí que tá, Corujinha. Esse portal vai ser para o mundo do Bob Esponja. Vamos encontrar o Lula... Dá pra mim que certeza? Não, 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 não mexe, não mexe. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, caraca. É. Tá. Eu vou entrar, porque eu acredito na minha matemática. Vamos para o mundo do Bob Esponja, encontrar o Lula Blusk, Patrick Estrela, Ciri Queixo, Bob Esponja e muitos outros. Vem atrás de mim. Ah, você que manda. Vambora. Viu, cara? Quando eu mexo nos portais, eles sempre funcionam. Estamos na fenda do biquini. Olha ali. É. É. Ah, sim. A gente não sabe se funcionou ainda, né? Porque, tecnicamente, a gente não encontrou a criatura maligna que pode estar aqui dentro. Calma, Corujinha. Calma. A gente tá no mundo do Bob Esponja. Você percebeu que... Ah, você tá utilizando o Snokil. Pera, eu também tô utilizando? Hã? Ah, eu também tô. Que da hora. É porque a gente tá embaixo da água, né? Faz sentido. Como que isso aconteceu? Ah, o próprio portal agora tem uma configuração que cada lugar que a gente vai, ele meio que ajusta pra gente sobreviver nele. Então, como a gente foi pra um lugar que só tem água, ele colocou esse óculos de mergulho pra gente respirar embaixo da água. Hum, doideira. Eu não sabia que isso funcionava. É, muito legal. Tá, é o seguinte. Ali é a casa do Lula Molusco, a casa do Bob Esponja, né? O abacaxi. E a casa do Patrick ali. O Patrick tá até ali. E aí, Patrick? Tudo bem com você? Oi, Patrick. Pera aí. Ele tá normal, né? Ele tá com uma cara assustada. Parece que ele viu alguma coisa. Patrick, você tá bem? Alguma sé... Aqui, ele tá falando, ô, Coruja. Alguma coisa séria aconteceu com o Bob Esponja. Ele ficou doido. E está atacando todo mundo que vê pela frente. Ele tá parecendo um monstro. Ah, não! Ah, e será que o Bob Esponja virou alguma criatura? Ele deve ter virado o Creepy Bob Esponja. Creepy Bob Esponja? Ou ele pode... O Patrick tá olhando com essa cara, tipo, assustado. Porque ele nunca viu humanos, né? Pode ser também. Eu acho que não. Eu acho que não. Senão, ele estaria saindo correndo, Loki. Teria saído correndo. E o Patrick, ele é tão bobo, tão bobo, tão bobo, que ele não sai correndo nem de um tubarão, né? Porque ele não sabe o perigo dele. Mas agora ele falou que o Tom Esponja está meio que assustando as pessoas da capila. Ele tá doido. Tá atacando todo mundo pela frente. Tá atacando todo mundo, Corujinha. E o Patrick não se assusta com qualquer coisa. Na verdade, se assusta, né? No desenho, se assusta, sim. Mas o Patrick não mente. Tá, a gente precisa... É, isso é verdade. Ele não é um mentiroso. Ele é um idiota, um bobinho e tudo mais, mas ele não é um mentiroso. É, o Patrick não é. Tá, beleza, Patrick. A gente vai tentar procurar o Bob Esponja e descobrir o que tá acontecendo. Fica... Ele vai ficar com essa boca assustada pra sempre? Acho que ele paralisou. Ele paralisou no susto. O que será que ele viu? Patrick? É, deve ter visto a tua cara. Realmente é assustador. Tá, é o seguinte, Corujinha. Vamos dar uma olhada. A gente pode dar uma pista. A gente pode começar no lugar mais famoso, que é a Casa do Bob Esponja, ou talvez a gente pode começar no restaurante do Ciri Cascudo. Porque lá, com certeza, vai ter alguma pista. Ah, e ele pode estar lá também. Já que ele trabalha. É, então, teoricamente ele trabalha, mas já que a gente tá tratando de uma versão do mal, pode ser que a gente vai encontrar um bicho ruim. Ah, peraí, como assim, uma versão do mal? Como que você sabia disso, Loki? Não, 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 não. O Patrick acabou de falar, ô idiota. Ele tá atacando todo mundo, ele tá louco. Mas talvez ele não tenha atacado todo mundo. Talvez o Patrick esteja exagerando. Ele é bobo, mas não é mentiroso, mas ele também pode ser exagerado. Cara, tem sangue. Por onde a gente tá passando tem sangue, então faz sentido. Olha, até que estupe, cara. No desenho do Bob Esponja, eles exageram também um pouco, lembra? Olha o Ciri Cascudo, cara. Que legal. Legalzinho, que da hora. É, você percebeu que ficou até mais escuro. Parece até que tá mais assustador. Tá, vamos entrar no Ciri Cascudo. Ah, tô vendo que tem um hambúrguer de Ciri ali na frente. Caraca, que legal. Olha, um hambúrguer de Ciri. Cara, eu sempre quis comer um hambúrguer de Ciri. Eu não sei você, mas toda vez que eu ficava assistindo o desenho, eu ficava, será que esse negócio é tão gostoso como todo mundo fala? Porque, tipo, todo mundo adora o hambúrguer de Ciri do Bob Esponja. Todo mundo vai lá pra comer esse hambúrguer. Então ele realmente deve ser saboroso. E o que me faz... É, o que me faz pensar, Coruja, que é o seguinte, se você parar e pensar, o hambúrguer de Ciri, ele é feito de Ciri. E o dono do Ciri Cascudo é um Ciri Guejo. Será que ele mata os Ciri pra fazer o hambúrguer de Ciri? Meu Deus, é isso! É, é uma coisa de pasta bizarra. Ai, caraca, e é o Bob Esponja que mata os Ciri! Ai, o Ciri Cascudo já traz as carnes de Ciri morto, por isso que ele... Ai, também que eu vim preparado. Eu vim armado, que fique tranquilo. A gente aprevia isso. Eu também vim armado. Como é que você sabia também que eu ia utilizar essa arma? Aquela é a única que consegue utilizar dentro da água, que é uma arma sônica. Na verdade, foi sorte mesmo. Você tá ficando inteligente, Coruja. Não fale que é sorte, você tá inteligente ultimamente. É, a minha inteligência ultrapassou o tempo. É, deve ser. Tá, vamos perguntar pra ver se tem alguém aqui. Alô! Ó, aqui ficava um... Tem sangue ali na frente, Corujinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca, tem uma cabeça de um peixe ali. Uma cabeça de um peixe, é só a cabeça do peixe, Coruja. Ai, cheio de sangue em volta. Caraca, 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 é o Bob Esponja. Ele tá sorrindinho. É aqueles peixes aleatórios, sabe, que vem sempre comendo o Siricascudo. Certeza que é o Bob Esponja. Ai, será que foi o Bob Esponja que arrancou o pescoço? Mas a gente conhece o Bob Esponja, ele é aquela criatura tão inofensiva. Ele sempre fala... É isso que ele pense. Tô pronto, tô pronto. Será que ele virou do mal do nada? Ah, ah, novidade, né? Novidade dos seus portais. Novidade dos meus portais? Como assim? Errou de novo, né, Loki? Bom, como sempre. Errei do nada, não, porque, tipo assim, a gente tá na feita do biquíni. Eu acho que foi você que foi mexer naquela máquina, lembra que você foi mexer nela, configurar, antes de entrar no portal. Não toquei na máquina, eu sou o Lee. Você tocou nas configurações, você deve ter tocado em algum algoritmo. A culpa é sua, não toquei na máquina. Acredido no mundo. Tá, agora a gente tá aqui, a gente não pode ficar discutindo. A gente precisa entender o que tá acontecendo, esse pá, entender como é esse Bob Esponja. Eu não conheço nenhuma creepypasta do Bob Esponja, você conhece alguma? Ah, não tem aquela do Lula Molusco. A gente vai conhecer agora, né? Tem aquela do Lula Molusco, suicida, não tem? Verdade, tem aquele creepypasta do Lula Molusco, é muito bizarro quando o olho dele fica todo preto, assustado, ele fica pálido. tem uma parada dessa que ele fica todo pálido, mas a do Bob Esponja, eu confesso que eu não conhecia antes. Mas se pá, deve ser uma creepypasta nova. Mas vamos lá, corujinha, tem uma pessoa morta aqui com a cabeça arrancada, ali na frente acho que não tem mais nada, a gente pode dar uma olhada lá fora, pra gente ver se tem mais pistas por aí, cara. Mano, a gente tem que procurar alguma coisa, sei lá. É, na casa do Bob Esponja, na casa do Bob Esponja, seria a melhor solução. É que na verdade tem vários outros lugares pra gente dar uma olhada, né? Tipo... Uou! Tá vendo ali na frente? Ah! Ah! É o Bob Esponja! É o Bob Esponja do mal! Mas ele tá um pouco diferente. Caraca, ele tá em vermelho! Ele tá com o olho vermelho e ele tá com a... Uou! Ah, ele correndinho? Vira da mãe! Vamos lá, vamos lá, Loki! Cara, ele correndinho, confesso que é engraçadinho. Tá, corujinha, a gente tá entrando na zona de água, tem que tomar cuidado. Ah, é verdade, as águas vivas. Cara, pra onde ele foi? Eu não sei, ele correu pra cá. Calma, deixa eu subir essa montanha aqui pra dar uma olhada. Caraca, caraca, corujinha, isso aqui é o campo de água vivas e olha a quantidade de água vivas que tem ali na frente e tem umas bem grandonas. Caraca, vamos caçar água vivas? Ah, agora? Agora que a gente vê o Bob Esponja maligno, a gente tem que matar ele primeiro! Depois a gente caça água vivas. Tem umas ali bem perto, dá pra gente tentar caçar elas, não dá? Noc, esquece a droga das águas vivas! Depois a gente pega uma e leva pra casa. É, e o clima ficou feio, parece até aqueles climas de tempestades. Eu acho que quando o Bob Esponja apareceu... É que a gente tá no mundo creepypasta do Bob Esponja, não é o mundo comum, por isso tá tudo estranho! Dá pra você ficar tranquilo ou você vai ficar desesperado daqui a pouco? É que é mais assustador porque a gente tá debaixo da água, né? Mílio sufocante. É, se você parar e pensar que esse óculos quebrar a gente tá morto, né? Fiquei até subir lá em cima ou pode ser igual um sonho, né? Tipo, as quebras a gente consegue respirar debaixo da água. É, eu acho que não vai funcionar assim não. Cara, olha que lindas as águas vivas, cara. Elas são em coisinhas do desenho, olha lá. Rosa com... Rosa mais escuro. Se você tivesse uma rede, dá pra gente tentar caçar águas vivas. Uma coisa que eu nunca entendia, por que eles caçam águas vivas com redes? Será que é pra fazer uma ilusão com... É... Caça borboletas! Não, toido, é pra fazer uma ilusão com o caça-peixe, a gente usa a rede pra pegar peixe, tá, Rafa? É, mas eles prendem no potinho, é caçar borboletas, só que... Ah, tem certeza? Certeza. Nossa, parece que você assistiu o Bob Esponja. Se você parar e pensar, é uma crueldade do mesmo jeito, né? Porque você pega um ser vivo, águas vivas querendo ou não, ela não fala, ela não tem olho, não tem boca, não desenha, mas ela não serviu. É bem maldoso mesmo. É bem esquisito. Tá, eu tô seguindo esse caminho de corais aqui, que eu tô com medo, que quanto mais a gente afasta da cidade, você tá ligado que no Bob Esponja vão aparecendo criaturas meio creeps, né? E meio esquisitas. Ele tava esperando a gente! A gente vai morrer! Calma, calma, a gente precisa relaxar e pensar em coisas que a gente pode fazer pra enfrentar o Bob Esponja. Mata ele! Deixa eu matar ele, Loki! É, mas é que tá só atirar em cima dele, porque a gente tem que, pelo menos, ter um reconhecimento de terreno, porque o Bob Esponja, ele é mais poderoso que parece que ele é uma esponja, então ele pode aumentar de tamanho, ele pode diminuir, ele pode ser tipo um Cartoon Cat. Verge aí demais? Eu acho que você fechou um pouquinho. Desde quando o Bob Esponja aumenta e diminui de tamanho? Ele aumenta e diminui de tamanho, sim. Tem aquele episódio que ele gola a água toda do lago lá deles pra salvar o... Ah, mas aí ele cospe depois. Mas aí, ele pode fazer isso, pegar o... Mas aí ele vai ficar lentinho, porque ele vai ficar cheio de água. É, mas os nossos tiros vão fazer efeito. E aí a gente vai ficar morto, porque a água vai vir... Vai fazer todo um... Reboruçou. Mas é o seguinte, Corujinha. O que faz mais estranho é ter água dentro de água, né? Eu sempre me perguntei isso. Por que tem um lago do teu lado aí, sendo que a gente tá dentro do oceano? E por que eles bebem refrigerante debaixo da água? E por que eles comem hambúrguer de siri, sendo que eles são animais de peixes? E por que o hambúrguer de siri não fica molhado? E por que o hambúrguer de siri sai fumaça? Como que o Bob Esponja liga o fogão e a frigideira? Ai, para, senão a gente vai ficar aqui por meia hora de coisas que são inconclusivas. É melhor a gente matar o Bob Esponja, o loco. Tá, ele tá com uma faca na mão. Eu vou tentar me aproximar dele. Bob Esponja... É isso que ele quer, o loco. Calma, calma, Bob Esponjinha. Estamos aqui. Ai, meu Deus do céu. Sai de perto do loco. Me ajuda. Deixa o bala nele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha a cara dele. Olha como que ele vem. Caraca, o loco. Ele vem que nem o maligno. Maligno. Esponja mofada. Sai de perto do loco. Esponja mofada? Qual é, cara? Esse é um dos piores que eu já vi. Esponja mofada, por exemplo, eu tinha utilizado um apelido melhor. Caló. Cadê aqueles dois heróis? Os dois heróis? Estão falando do mexilhão e mexilhãozinho. Ele mesmo. Pera, se vocês não já pararam a pensar, eles são humanos, né? E por que eles ficam debaixo da água junto com Bob Esponja? Ah, eu não sei. Por que eles também usam aquela roupinha esquisita, bem apertadinha, que não faz nenhum sentido? Ai, caraca, não faz mesmo. Calma. Atira nele. Boa, boa. Essa arma está sendo muito boa dentro da água. A água, a arma supersônica. Que ela vai direto... Ai, Bob Esponja, mogue! Ai, você vai muito perto dele. Sai daí, Coruj, sai daí, quatro tiros em você. Caraca. É, tecnicamente o som não causa muito dano na gente, né, Loki? Ai, causa sim, velho. Não experimento tomar esse tiro, não. Toma. Uou. Matamos? Isso foi fácil demais. Está muito estranho. Eu acho que... Você tem Bob Esponja. O Bob Esponja Manique não... O... 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 Mas qual que é o problema? Qual que é o... O poder do Lula Mulos que se incida? Eu acho que ele só sai correndo, ele só fica assustado mesmo, acho que não é tão perigoso. Cara, você parou de pensar que a gente já matou... A gente acabou de matar o Bob Esponja? Não era o Bob Esponja, Loki, era o Bob Esponja Creepy. A gente não está tecnicamente no mesmo mundo do Bob Esponja do desenho, a gente está no mundo do Bob Esponja Creepypasta. Será que a gente não está no mundo do Bob Esponja normal e o Bob Esponja só tomou um... Um cogumelo, alguma coisa esquisita? Ah, e vai ter que me substituir, substituir ele por mim, né? Já que eu sou amarelinho, ninguém vai perceber a diferença. Tá, você sabe imitar o Bob Esponja? Ah, estou pronto! Eu acho que ninguém vai perceber, com certeza. Ah, vai ser tipo aquelas séries que mudam o dublador. Que isso, Loki? Ficou perfeito. Fala, estou pronto, estou pronto. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Viu, viu, cara? Igualzinho. Caraca, ninguém vai desconfiar no Subiço do Bob Esponja. Caraca, aí você usa uma fantasia, né? Sim. É, porque ele é quadradão, então dá para você ficar de dentro dele, só controlando ele. É, então fica aí, então eu vou para casa. Me espera aí, calma aí, a minha arma acabou munição, bem na hora. mas a gente precisa descobrir, Curuxi, se esse aqui é o mundo normal que o Bob Esponja só ficou maluco por acaso, ou se é o mundo da Creepypasta, porque se for o mundo normal, a gente acabou de matar o personagem mais querido do cinema, dos desenhos de todo o universo, que é o Bob Esponja. Mas se for o mundo de Creepypasta, pelo menos... É só a gente procurar o Lula Molusco, se caso a gente encontre ele, quer dizer que aqui realmente é o mundo da Creepypasta do Bob Esponja. Não, encontrar ele normal ou encontrar ele suicida, o que você está dizendo? Ou ele suicida, no caso. Ah, tá, porque se encontrar ele normal, a gente vai ter certeza que esse mundo aqui é o mundo normal, mas tudo bem. Tá, vamos procurar ele então, vamos tentar encontrar ele por aí, para a gente ver se a gente matou o mesmo Bob Esponja real ou se a gente matou o Bob Esponja do mal. É, ele estava de olho vermelho e cheio de sangue com uma faca na mão, né? Bonzinho, ele não estava. é, é, ele não estava. tchau, tchau, Obrigado.